voltamos aqui pessoal malignamente da zorã na última parte de descobrir a gente tem que na mans lá na descobriu temos que lá naquela cela lá né que foi suspensa pelo amigo quem tá aqui aí chegou o miasma temos que lá naquela tela suspensa tela não burro cela carai fala certo pra poder ver que tem um espelho acho que espelho está lá nesta cela um item muito mais ligue na mente mais precisa e agora ficou tudo cheio de miasma muito grotesco muito risco de fantasmas aparecerem infernalmente o meu deus deixa uma coisa vamos analisar aqui arquivos deixa eu ver tem aquele altar né uma tarde naquela biblioteca a gente matou a menina mas não pegou nada muito misterioso não vou pra cá depois aqui o que vai querer quebrar a cabeça aquela cadela vamos dar as horas na mente deslizando deixa eu investigar o mapa rapidamente lá fora tem isso aqui né aqui vou lá na mansão do fataframe 2 de algum modo maléfico não mostrou quando a areia chegou naquela cela carai muita palhaçada isso né muita vagabundice então vamos nossa ufa continua acesa mas está em preto e branco né por causa do miasma então ainda é possível dar save graças a deus peguei choque agora tá lasqueira já vê se não pudesse dar save corra até o final menina até o final do mundo da talilândia que estranha que ela ficou com a lanterna né daquela vez que a areia entrou no miasma nas trevinhas ela estava sem a lanterna olha só lembra quando o kei falou da primeira vez que chegou o miasma né quando ele veio aqui pela primeira vez nesse jardim ele falou que uma sentiu uma coisa estranha no ar e sentiu o ar pesado né e é olha é lá que nasce aqui e é justamente isso que eu sinto quando quando acaba a luz que eu já comentei pra vocês né quando acaba a luz eu sinto uma energia muito estranha muito pesada no ar e uma sensação muito estranha e eu acho isso muito diabólico eu tenho medo bom temos que chegar ali né a menininha está cantando ainda temos que ir naquela biblioteca diabólica que está lá em cima essa mansão aqui é muito complicada sai fora desbloqueia cachorrinha será que reika está aqui vou subir esta escadinha da zora olha a saia muito misteriosa muito misteriosa suba rápido pulgação no pé não lembra se aqui vai para algum caminho das horas que leva lá eu sou tão nube que eu esqueço de tudo ai não por que que as tuas apareceste cadela oh pode ir ainda bem que está liberada já né cheguei aqui trouxa vamos pegar muitos arquivos bonitos investigue tudo investigue tudo a puta está aqui em algum lugar ela vai estar lá naquele lugarzinho lá onde o que achou ela né mas primeiramente deixa eu investigar aqui para ver se não tem nome não tem nome não tem outras coisas estranhamente das horas que a gente precisa agora só faltarei vim aqui né já veio todo mundo pegar livros bonitos e mangás supremos para ler caralho pegou bosta nenhuma fila tem uma bichinha cadê a escada onde desce estou a ficar em choque vou ter que matar a puta de novo tomara que não viu não pode ir por este caminho vamos subir então lembra da yoshino aranha do diabo cachorra musiquinha infernal me ajude coitada né sofreu nas trevas grotescamente que isto comendo mente tom é isso que nós precisamos para colocar naquele altar um livro totalmente gigantesco totalmente sangrento coisa diabólica olha uma cuba pura que isto? oh o miasma foi cancelado mentira foi cancelado porra nenhuma foi cancelado sim ai que coisa bonita ver tudo colorido vamos tentar pegar mais alguma coisa aqui vamos analisar tudo das horas a mente não tem nada aqui já sai direto no telhado não há nada deixa me investigar uma coisa não quero dar essa volta inteira de novo não ai mas não vou dar essa volta mais nem com o cão a marteladora do diabo apareceu de novo vou outra vagabunda que isto que é de mim cachorra me deixa em paz não to afim de ficar matando safadinhas não ai sim hein cadê a porta onde nós veio o lugar confuso da peste olha a porta com vários selos satânicos vou embora trouxa não deu para investigar essa sala né vamos ver olá mumia do satanás não é nada e tem nada e tem nada o tambor do cão altas tamborizadas tamborizadas olha só o vaso não fica estremecendo dessa vez ai mãe anata wadare e estou em choque muito chocável puta merda kusabi kusabi san mas não vou te matar mais nem que a cadela tuça sai fora praga maligna do inferno capeta chato esse hein que merda nada a ver isso né ficar colocando esse capeta ai que porra essa praga ta fazendo ai já matei ele no fataframe 2 esse desgraçado a alma dele já devia ta descansando já nada a ver isso ai lembra que todas as almas foram liberadas né ta uma cuba satanica da mansão então não faz sentido inferno palhaçada só pra atrapalhar os jogadores isso ai vou pegar os cara que inventam esse jogo vou meter uma chinelada no zóio de cada um um por um depois vou mandar cada um deles fazer um um remake de todos os jogos para play 4 tudo em hd supremo quero ver e tudo traduzido em português também só de ódio vou dar save que já achamos o caderno vermelho do diabo e agora vamos correr até gaguejei aqui ai meu deus do céu e agora meu deus cada hora eu fico mais em pânico sem saber pra onde ir a biblioteca onde era mesmo? era por aqui por aqui né por aqui né lá perto do corredorzinho dos sinos muito bizarro então é isso ai parece que a gente vai jogar com o Key mais uma vez que vai ser a ultima e depois a gente vai jogar só com a areia e ai acaba o jogo já estou avisando se eu não conseguir matar o capeta final se por acaso eu acabar com os filmes né se eu perder todos os filmes e perder todas as as ervas e água sagrada e tudo mais vou ter que utilizar o código para poder arrecadar itens é o jeito porque senão não vai ter como a gente zerar o jogo né é claro né, vou tentar normal zerar tudo normal mas caso não dê vai ser uma segunda opção escrota que a gente vai ter que fazer né é o jeito é por ali jota será que tem tis lá em cima? tenho que verificar não gosto desses lugares porque capetas podem aparecer do nada a qualquer segundo bichice nenhuma tem aqui e tem um ódio quando você sobe 10 mil quilos de escada vai para um lugar e não tem nada e tipo era um lugar que costuma sempre ter itens né aí você chega lá e não tem bosta nenhuma e micro podia descer por ali só de raiva pulando estamos enrolando muito já a boneca diabólica do cão ali sentada ai mansão do cão chegamos o que será que tem aqui ai estou em choque para descobrir o que será liberado a vela muito maleficamente acabando o porra que acaba rápido é assim uma mentira da porra isso vamos utilizar aqui e agora ai apertei apertei a bolinha sem querer coisa infernal faz vela não libera nada será que a porta de cima liberou? como mostrou aquela porta lá naquelas cenas né vamos tentar investigar essa porta de novo muito malefica esta portinha tem um capeta aqui estou falando estou falando estou falando liberou a portinha o vagabundo do desespeto eu não quero te enfrentar não chegamos na cela do cão ah que coisa das orestes vou vir ela anda abaixada aqui porque não é tão alto tem umas vigas mas não é tão alto para lá está para andar de boa em pé onde a portinha aqui ela está normal estou com frio será que o miasma está saindo do jogo e está me invadindo? oh meu pai do céu espelho da perda? acho que é isso não sei loss não tenho certeza se é perda ou se é o que só sei que é um espelho bonito um livro velho diário tatuado eita lasqueira diário bonito da porra diário da areca um homem chamado caname safada sumiste agora temos que colocar o espelho lá em baixo voltar todo o caminho da noruega olha só meu papai liberamos a portinha satanica muito das horas de atalho caname? ela falou por quê? não sou caname menina para de ser louca esses fantasmas de fatáfora me adora confundir as pessoas né não gosto desse lugar a kioka está aqui com seus cabelos seus cabelos voadores o voo é passar voando aqui ai muitas trevas ah quando começam a ficar as trevas assim chuviscando é o miasma que chegou vou correr das horas mentida aqui caramba a gente deu uma passeada bonita com a mico hein fomos até a china depois passando pela tailandia depois na suécia e agora voltamos para o japão eita priolan não gosto estou ouvindo os barulhos estranhos parecia um corvo xiii xiii Maria não estou gostando nada disso que medo foi muito diabólico isso hein caralho uma vozinha satânica essas meninas vai achar nós de novo vai querer esbagaçar nossa coluna desbloqueou tudo maleficamente o save nada a ver isso que eu falei mas tudo bem coisa bonita de se ver um save concluido eu amo vamos colocar lá o espelho para descobrir o satanás maléfico será que um demônio muito forte vai pegar nós tomara que não mico quer dizer irei eu vou rezar para você acordar na hora certa hein eu vou colocar o espelho a passagem vai ser liberada e você vai acordar pelo amor por favor porque eu vou pegar essa televisão lascar no teto de tanto ódio e choque porque muitas coisas maléficas ocorrerão anata lá o véio do cabelão olá véio acordou? acordou nada ah não vovô mais uma vez você você é tão chato vocês lembram né? peguei um fatal frame bonito não foi fatal frame mas foi certeiro fatal frame olha então para isso que serve poder duplo cinta rebole velho venha venho nos olhos da bundinha gostei dessa habilidade e aprendi a usar finalmente e aí oh mãe morreu praga não sei o que lado de espeto ai deixa eu me acalmar que meu coração está batendo rapidamente que estranho a batalha foi antes de colocar o espelho grotesco agora que ocorrerá só isso? não posso ter nenhuma mais não posso ter nenhuma mais que beleza amigo parabéns para você nada foi liberado e se a gente andar aqui por trás? foi liberado sim a passagem que misterioso meu deus o que é isto no chão? acho que noventa que eu amo muito olha este altar da pedra satânica do demônio do cão aqui é onde fazia as tatuagens eu acho lembra que mostrou lá? o que temos aqui neste negócio? o que temos aqui neste negócio? traços de tinta vermelha e roxa essa tinta vermelha que é o sangue né? aqui é cerimônia de tatuamento era aqui mesmo aqui ele fazia as tatuagens vou analisar esta porta é aqui mesmo que eu estou pensando vou dar save e encerrar ah! algumas coisas eu consigo lembrar do jogo ainda né? alguns lugares então é isso aí pessoal valeu por terem assistido essa parte foi mais das horas do que a outra né? e é isso aí, um abraço para todo mundo valeu por terem visto até o final e é isto aí, muito obrigado e fui até mais veja aí descida diabólica do cão quem és tu? não consegui pegar trouxa na próxima parte nós tentamos de novo valeu